...que é um grande momento para Sabrosa e para Albufeira. Eu e o Sr. Presidente já combinámos de fazer para aqui uma ligação maior entre o Norte e o Sul, que assim é que é bonito, assim é que é bom, porque nós somos um clube fantásticos. Muito obrigada pela participação, obrigada. E para o Ana Mais, exatamente. Obrigada por terem participado. Até já. Olá! Como é que foi tudo? Como é que foi? Fantástico!